Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou estar colorindo esse livro aqui do Star Wars, tá? Ele é o Universo Greg. E quem me pediu para colorir esse livro aqui foi a Mayara, tá? Ela já tem um bom tempo, né? Ela pediu em outubro, né? E ela já tinha até me cobrado de novo, achando que eu havia esquecido. Aí eu expliquei a ela que como eu tenho muito pedido, né? Demoraria um pouquinho, ela acabou entendendo. Esse livro aqui é um livro, assim, que eu tenho muito tempo, tá? Quem estiver interessado nele, vocês podem encontrar ele na Shopee por 12 reais, tá? Por aí tá 24,90, 25, né? Mas na Shopee tá por 12, tá? Eu vou até deixar depois o link aqui pra vocês pra quem se interessar, né? Que pode ser que alguém não tenha e se interesse por ele. Quando eu adquiri, eu estava ainda naquela vibe de vídeo do Star Wars, né? E me interessei em ter um livro temático, né? Pra coleção, tá? Mas assim, pra colorir, não é um dos meus preferidos, tá? A gente sempre tem aqueles que a gente prefere mais, né? E os que a gente prefere menos, né? Acho que todo mundo é assim. Eu escolhi pra ela essa imagem aqui, gente. Essa aqui. Eu entre várias e várias e várias e várias e várias folheadas pra lá e pra cá, pra decidir qual eu ia colorir. Vou colocar meu vidro aqui. Eu decidi por esta imagem, tá? Eu vou deixar dobrado assim, porque pra não ficar, né? Vocês se dividindo entre as imagens aí do livro, tá? Ele tem muito preto nas imagens, tem muita interferência escura, tá? Tem personagens que é só da metade pra cima, a outra metade tá toda negra, né? Então ele não é um livro assim que tem imagens inteiras totalmente pra colorir, né? É uma ou outra, tá? E a escolhida pra mim fazer pra Nayara foi essa aqui, espero que ela goste. Eu nem sei que personagem é essa, tá? Porque eu gostava dos filmes, né? Assistia um ou outro, mas nunca fui fanática, né? E nunca assim, me preocupei com nomes de personagens, tá? Eu deixei separado aqui essas duas caixinhas de lápis pra fazer esse colorido. A daqui eu já até deixei alguns, já tirei da caixa, esse aqui ainda não. Porque só essa caixa aqui, que eu escolhi de 12 cores, não vai ser necessária pelo que eu imaginei colorir, tá? Aí eu resolvi pegar mais uma pra fazer um comprimento, tá? Então, comprimentando aí, eu já vou começar com os metálicos, tá? Vamos ver como fica, tá? Não tenho ideia, como eu falei, de como é essa personagem. Eu acho que esse cabelo aqui dela, se eu não me engano, é um dread, né? Não sei. Eu não entendo muito dessas coisas também. Se não for, alguém me corrija, por favor. Então, eu vou estar usando primeiramente aqui o prata, tá? Eu numerei eles, porque eles não vem com nome de cor, eles só vem com uma patinha aqui e o nome caixa, tá? Eu vou estar passando na roupa dela. Apesar de já estar preta, tá meio teladinha, então eu vou estar usando esse lápis metálico, pra como se fosse uma roupa metalizada. Não é que a gente colorindo, deixa eu tentar aproximar um pouco mais, gente. Não é que a gente colorindo com lápis metálico, peraí, aqui, né? Que vai ficar, né? Aquele brilho metalizado. Não fica, sinceramente, não fica, gente. Poderia estar usando um cinza aqui também, mas como a outra caixa não tem cinza e essa caixa aqui também é metálico, né? Então, o cinza que tem vai ser esse aqui. Então, eu vou dar preferência a essa cor aqui, pra poder estar fazendo o nosso colorido. Então, eu vou estar fazendo toda essa parte da roupa dela, tudo que tiver aí, ó, que não seja preto, eu vou estar colocando aí essa cor, tá? Só pra fazer um efeitinho pra dizer que eu não estou colorindo, tá? Pra mim não deixar assim do jeito que veio. Podia estar usando um dourado também, de repente, eu nem pensei nisso antes, mas de repente, um dourado aqui, de repente, pegaria melhor. Mas já vamos de prata mesmo. Gente, eu terminei, tá? Agora eu vou estar usando esse verde aqui, que é o verde mais claro, tá? Porque tem outro verde aqui, que é o verde mais escuro dessa caixa. Então, ele também é a mesma coisa, ele vem escrito liquido e não tem nome, né? Esse eu não numerei, não. Então, eu vou estar usando o verde pra fazer a pele, tá? Eu tô colorindo como se fosse um ser espacial, né? Não sei lá de onde vem. Quem sabe de Marte, né? Não sei. É um extraterrestre. Tá? Como eu não queria nada muito verdão, né? Poderia estar usando outro verde, mas eu queria como uma pele clara. Eu não queria nada muito chamativo demais, tá? Então, eu tinha pensado em fazer lilás. Mas depois mudei pra verde. Então, ela tem uma roupa aí bem usada, com os furos aí. Então, depois eu vejo aí a cor que eu vou estar fazendo as unhas dela, mas eu já tenho mais ou menos uma ideia. Muitos anos eu fui pensando assim, né? Que nem sempre eu penso não, gente. Gente, tá difícil aqui a câmera. Tô com muita luz batendo nos meus olhos e eu uso óculos, né? E por causa disso fica assim difícil. Às vezes a lente brilha, né? Então, é isso, gente. Toda parte do corpo dela... Que tá sem roupa, né? Que tá assim, esburacada. Porque ela vai ter um monte de buraco aí na roupa. Já, já vocês vão ver isso, né? Aí, não sei se a roupa se rompeu na luta que ela tá tendo, ou que ela tá só, tipo, fazendo um jogo aí com essas cordas. Eu não sei. Não sei o que ela está fazendo. A única coisa que eu sei é que a roupa dela tá com as partes rasgadas. E essas partes rasgadas, eu vou tá fazendo tudo de verde aí. Então, depois aonde tem umas partes aí assim, tem umas sombras, eu vou acrescentar um verde mais escuro, tá? Não quero colorir nada normal, gente. Tá vendo? A roupa dela é toda vazada. E nesses vazados aí, ó, eu vou fazendo verde. Inclusive, aqui, ó, também é um vazado da roupa dela. Então, como eu disse, ela tem uma roupa ousada. Então, eu vou fazer o seguinte, gente. Eu já colorei um pedacinho aqui com vocês. Vocês já estão vendo aí como é isso, né? E já, já, eu vou voltar com ela já toda colorida de verde, tá? Falta pouco, gente. Falta bem pouquinho. Bom, gente, já pintei tudo aí da corpo dela. Se eu quisesse também, poderia ter feito, em vez de fazer a malha da roupa dela de prata, poderia estar passando o verde por cima, como se a roupa fosse transparente. Mas, eu não quis deixar que a roupa fosse transparente, né? Mas, alguns pedaços aí que vazou, que rasgou, como aqui e aqui, sim. Tá? A boca, eu vou estar usando o roxo. Eu acho que eu vou estar usando roxo metálico. Deixa eu ver se... Tá? Eu acho que vai ficar legal. E os olhos dela já estão pretos ali, não vai ter como eu fazer nada, né? Esse cabelo dela, eu acho, tem a corda também, né? Tem o cabelo, tem a corda, tem essas tirinhas aí do lado, né? Eu já tinha deixado o lápis ali pra fazer o... A pontinha da tampa dobrou lá pra dentro, gente. Deixa eu ver aqui a cor que eu faço esse cabelo dela. Eu acho... Eu nem sei, gente. Eu acho que eu vou fazer o cabelo dela de marrom. Tem dois tons de marrom. Tô apontando aqui. Deixa eu apontar o outro também. Eu acho que esses dois aqui, gente... Não esquenta aí com barulho, não, gente. É isso, eu acho que... Esse aqui é o marrom, esse aqui é o roxo. Então, eu vou dar uns toques aí no cabelo dela com esse roxo. Tá? É um roxo, mas... É um roxo... Que, na verdade... Tá puxando aí, sabe? Pra... Um marrom. Vocês estão andando pra ver? Tá, né? Só que é aquilo, né? Tá longe. Então, ó. Onde tem mais sombras... Tem mais coisas aí... E eu vou estar fazendo isso, gente. Aqui, ó. Aqui também em cima. Então, eu vou estar fazendo aí umas misturebas aí, pra gente poder... Não deixar ela com o cabelo totalmente igual, tá? De uma cor só. Fazendo uma salada de fruta aí. Eu achei que esse lápis vai combinar. Porque como eu não tenho... Eu espero até que apareça mesmo, né? Que dê contraste, porque é isso que eu quero. Porque essa caixa, ela não tem dois tons de marrom, tá? Então, é o problema. Então... Deu, gente. Deu o que eu queria. Não tá ficando da mesma cor. É um tom meio avermelhado aí, um arrocheado. E eu estou passando esse daqui. Que vai ficar bem legal. Vai ficar o cabelo dela assim. Meio machetado, meio marronzado. Poderia também ter pintado o cabelo dela de roxo, né? Então, como eu não tenho... Eu falei que eu não tenho roxo. Eu preciso de colorir esta corda. Eu vou estar usando esses dois aqui que eu tenho da caixa, tá? Eu vou estar fazendo pedaços com esse. Eu espero que esteja dando pra ver. Então, de pedaço em pedaço aí, eu vou estar utilizando aqui esse mais escuro aqui, que acho que é um bronze, né? Esse aqui, alguns pedaços, eu vou estar usando esse aqui. Não precisa ser tudo igual. Acho que aquele dedo ali, eu não pintei essa parte. Pintei e ficou fraquinho. Agora tá pintado. Então, já tem uma porradinha ali, gente. É isso. Eu vou estar aí pintando, né? Ih, esse aqui tá até saindo. Deixa pra lá. Depois a gente arruma. Deixa eu ver se também não vai ficar igual. Eu não quero igual. Hum, acho que tá ficando legal. Poderia ser até um mais claro, outro mais escuro, mas não ficou. É isso, gente. Eu vou estar pintando essa corda aqui. E já, já eu tô voltando com vocês, pra gente passar pra outra parte. Gente, a unha dela aqui, essa ali de cima, não dá pra ver. Mas essa aqui dá. Então, eu vou pintar de roxo. Acho que dá pra gente ver, né? Vou estar pintando de roxo. Assim como eu já fiz no... Aqui o pé dela também, tá? Ó. Aqui dá pra ver. Só que aqui no pé, já sem querer, né? Mesmo tendo maior cuidado. Já foi colocado aí. Verde em cima. Essa sandália dela, eu acho que eu vou fazer de preto. Não sei. É, eu acho que eu vou fazer de preto, gente. Não, esse preto, não. Vou fazer o preto, esse metálico, gente. Vou combinar aí com prata, sei lá o que mais. Cadão? Cadão, gente? A maioria do que eu tô colorindo aqui, ó. Tô usando esse metálico. O fundo aqui também, ó. Uma ponta aqui. Deixa eu ver aqui do outro lado, gente. É aqui. Opa! Agora foi feio. Tá, né? Porque às vezes eu desligo a câmera, penso que eu liguei e faço o vídeo e não tá gravando nada, gente. Ó. Então, é isso. O que falta mais aqui? Aqui, ó, eu fiz de prateado. Eu acho que esse negócio que ela tem na cabeça, eu tô fazendo de azul. Deixa eu ver qual desses dois azuis aqui que eu vou preferir. É só pra modificar, gente. Então, eu vou tá usando esse aqui, o mais escuro, tá? O mais escuro. Esse detalhe aqui da cabeça dela, ó. Fazer uma salada de fruta aí nessa mulher. Afinal de contas, eu quero alguma coisa diferente, né? Então, então, vamos meter aí uma outra cor. Tá tipo, sei lá o que é isso, um arco aí na cabeça. Não sei, gente. Tem uns pininhos aqui também que eu não vou fazer diferente não. Pronto. E... Cadê? E aqui dentro, fazer como se fosse o cabelo dela, que isso aqui fosse um vazado, né? O cabelo dela tá aparecendo aqui. Tá? Tem umas florzinhas aqui. Então, o que que eu vou tá fazendo com essas florzinhas, ó. Eu vou tá fazendo de... Tá dando pra ver? De laranja, tá? Depois eu vou dar uma puxadinha aí com o amarelo. Não é muito pouquinho. Porque na verdade aqui vai ficar praticamente tudo laranja. Então, tem essas aqui. Tem outras ali do outro lado. O amarelo tá aqui, ó. É só passar em cima de tudo pra dar uma puxada. Então, nem vai ficar nada de amarelo, amarelo. Entendeu? É só uma disfarçadinha na ponta. Então... Bem pouquinho. Vou tá fazendo a outra aqui pra gente passar pra outra coisa, gente. É isso. Gente, eu tô dando os detalhes aqui do verde escuro. Tá? Eu disse a vocês que eu ia fazer, né? Os detalhes aí. Então, eu tô colocando uma sombrinha aqui e ali, é pro lado. Então... Eu acho que é só. Não sei se eu põe aqui no rosto também. Aqui no decote, né? É. Isso aí. Cadê o lápis? Cadê o lápis? E eu já fiz isso daqui. Eu só vou tá fazendo esse aqui com vocês, gente. Só esse, tá? E quando eu peguei essa caixa aqui de 12 cores dessa marca liquido é porque é uma caixa de lápis que eu praticamente não uso, né? Eu comprei, mostrei pra vocês pra vocês, fiz tabela mostrei a tabela fiz comparação com alguns lápis aí e eu nem sei se eu fiz comparação com alguns lápis, gente. Mas eu fiz a tabela mostrei pra vocês os lápis como ficou na tabela não me lembro de ter colorido algum desenho aí deve ter colorido porque esse lápis é bem antigo, gente. Eu tenho tanto vídeo aqui no canal que eu já nem sei mais o que eu tenho e o que eu não tenho de tanto vídeo que é, né? A gente até acaba se esquecendo do que já fez e do que eu já não fiz. É a sorte que eu tenho uma playlist, né? Tudo separatinho de livro de colorir de coloridos, né? E colorido do mês, etc, etc, etc. Então, é isso, gente. Foi assim que ficou o colorido, tá? Então, esses lápis aqui tanto liquido como cais pra quem gosta de lápis normal que não é da linha aquarelável eles são bons a desvantagem do lápis liquido é que vem apenas 12 na caixa então a gente fica restrito porque não tem tom de pele algumas cores faltam na caixa, né? Como não tem assim dois vermelhos um tom vinho um vermelho não tem dois marrons o mais escuro o mais claro porque é uma caixa de 12, né? sim é um lápis que você pode entremear com outros lápis porque às vezes essa caixa tem uma cor e a outra de 12 ou de 24 tem outras cores a gente pode estar mesclando misturando, né? E como ele não é um lápis ruim é um lápis que dá pra colorir muito bem, né? Como vocês podem ver aí na imagem, né? Dessa parte onde eu fiz o roxo fiz o cabelo fiz a pele dela as flores dá pra vocês verem muito bem o desempenho desse lápis liquido esse comum né? É... deu pra vocês verem que ele não tem cores tão pastel ele tem uma cor normal ele assemelha a um Faber-Castell tá? eu gosto bastante tá? eu só é só o triste de ter só 12 cores e vocês vão encontrar não sei se esse liquido vocês encontram na Shopee ou na Amazon esse aqui vocês encontram tá? o meu comprei na Shopee e o liquido eu comprei na papelaria Tave tá? é uma papelaria que eu recomendo muito boa tem lápis muito barato então vocês podem comprar na papelaria Tave o frete lá não é caro tá? não tô fazendo propaganda da loja tá? ela não está me patrocinando e nem a Shopee tá me patrocinando né? mas eu recomendo tá? e espero que a Maiara tenha gostado peço desculpa a ela pelo tempo que eu levei pra tá postando um colorido nesse livro que ela me pediu mas sim o colorido tá aí meu amor obrigada mais uma vez por estarem aqui fiquem com Deus nos vemos nos comentários e nos próximos vídeos bye bye